Eu sempre te vejo... Vem ela! Não, acabou o time. Acabou o time. Agora, 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 agora. Não, deixa eu terminar. Não, vai e tira. Não, deixa eu ir por já. Aí, dona Maria, o homem é um bate-papo mal do mundo. Eu digo, rapaz, pensa no senhor. Inversador? Inversador. Eu não consigo ver o neto. Tive ali na Igreja da Faria mais um senhor, ou uma pessoa. Eu gosto muito desse povo mais velho, conversador. Papai, quem é? Eu digo, não sei. Não conheço, não. Aí, haja papo, gostando da conversa. Aí, no outro dia, eu implantei ele e ele digo, oi, eu digo, oi, eu digo, o senhor é aquele homem que eu estava falando ontem? Lá em Igreja da Faria, ele disse, não! Eu sou irmã dele, eu moro em Padu. Aí, dona Maria, eu digo, não sei, desculpe, disse aí de Padu. Foi bom ver a palma. Cheguei na frente de São Cabo, eu disse, fala-me nós, que é o Manu. Ele é uma pessoa sem farinha. Mente. Eu digo, não, mas daquela idade não, o senhor aqui em São José está inocente, seu Manu. Eu digo, tá bom mesmo, estabilidade. Não vai com o resto dele, não, seu Manu. É ele mesmo que eu pensei. Aí, ele disse que era Jaime. É meu irmão Jaime. Porque aquela vez, quem é, não é, Maria? Aí, eu saí na frente, perguntei a outra pessoa e disse, Deus viria, não quero nem saber. Bishmare. 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 E tá bom, velho. Aí, quando eu saí, eu disse, não sei, isso não é boa pessoa não. Porque o povo... Na frente, eu perguntei, disse, homem, faz o vento. Bishmare. E pronto. Bishmare. Bishmare. Aí, na frente, perguntei, isso aqui é um bambu. 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 Aí, dona Maria, eu cheguei lá e chava nele. Papai, pelo amor de Deus, aquele argumento. É a conversa dele. É ele mesmo, eu digo, não acredito, não. Mas, fui lá, ele deu uma venda ali. Fui lá, o que o irmão que veio veio, foi que roubei lá um quilo de palmerado, sei lá, foi aquele bicho, B. Real de uma mesa. Joguei sinuca e não paguei. Aí, dona Maria, hoje eu venho aqui. A senhora ouviu direitinho? Mas, o senhor dá alguma queixa de mim? Senhora? O senhor tem alguma queixa de mim? Não, não. Aqui em casa foi mal recebido por mim? Senhora? Foi mal recebido por mim? Não, senhora. Não. Foi mal recebido por mim. Eu vou levar a senhora aqui. Porque a senhora tem o seu mundo. Né? Senhor Manuel, vamos levar essa atimação para a justiça. Hum? Vamos levar essa causa para a justiça. Eu resolvo. Eu, velho? Eu vou levar. Eu não devo, não. Mas, eu vou levar, vou... Ô Jair, tira a mão daí. Tá nervoso? Não, meu Deus. Agora, eu creio que o senhor está andando fugindo aqui. Porque eu quero dar uma palavra para o senhor. Vamos investigar isso aí, né? É. Você já sabe o quê? Ih, Zezito. É sem futuro. Que isso, rapaz. Sem futuro. O homem daqui é você. Obrigado. Por quê? Quem é seu? Pai de Dona Maria. Por quê? Porque são as pessoas que não é falso. Né? Você não é falso. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha com eu como advogado? Advogado especial. Especial ali dentro da parada. Só tem você. É um advogado que regula... Zezito pegou dezesseis anos de cadeia. Você tirou no outro dia? No outro dia. Tô tontinho, Marmaria. Falando muito assim. Bicho, Mar. Você emociona, né? Hein? Você emociona, né? É. Tá emocionado, hein? É. Eu... 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 Eu tirei esse desíto, mas foi perdido. Você me falou já. Perdido. Aí não deu... Nem pagou? Não. Já tá com outra na agulha. Outra... Outra... Outra invenção que ele era pensando em fazer... Eu até lá para entrar os carnívoros. Vixe. Ele já tá pensando... 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 Ele já tá pensando em planejar outro. Outro? Outro? Já? Já. Se tivesse alguma coisa que... Eu não ia... Eu não vou nem dizer. Tá bom. E o rei... Eu tô cansado até de falar. E aí? Vai comer a traíra de granja? Não. Como não? Vai não? Não. A traíra criada no chiqueiro? Não. No chiqueiro? Não. Eu com traíra dele sendo limpa de açude. Pegada assim de anzol ou em uma rede ou... E aqui fui muito... Já não fui mais recebido dela. E o resto eu não fui mais recebido. Que aí? Até por mim... Acabou com o advogado. Mas senhor Manu... Acabou com o advogado. Eu venho da justiça... Eu não devo a justiça? Ei senhor Manu... Até por mim foi mais recebido? Eu ia mandar fazer um bolozinho para o senhor, pai. lands saltarão... Sim, nem o advogado. Sabe, não sei. Eu nãoще. Tem de ter que estar lá vendo. Tem...